Como conseguir ingressos para ir a um jogo de futebol na Inglaterra? Cada vez mais eu recebo essa pergunta nas minhas redes sociais, então decidi gravar um vídeo aqui para passar algumas dicas que eu fui adquirindo com o decorrer do tempo. Já moro na Inglaterra há quase 35 anos, então eu posso dizer que não é fácil, especialmente para os grandes clubes aqui da Premier League, mas também não é impossível. Vamos lá, primeira dica. Se você está planejando a sua viagem para a Inglaterra pensando em ir em um jogo de futebol, eu recomendo muito você olhar para o calendário das Copas. Tem a Copa da Liga, tem a FA Cup, que é a Copa da Inglaterra, e esses grandes times também estão, geralmente, em alguma competição europeia. A Champions League, Europa League ou a Europa Conference League. E por mais que pareça estranho, às vezes é mais fácil você conseguir ingressos para ir para um jogo de Champions League do que para um jogo de Premier League. Por quê? Como muita gente já deve saber, os grandes clubes vendem para os torcedores carnês, para os sócios. Você compra um ticket por toda a temporada, te garante um lugar ali, você tem a sua cadeira marcada por toda a temporada. Nos grandes clubes, quase todo o estádio já está lotado com esses ingressos, então sobra muito pouco para vender para torcedores que não têm esse carnê. Porém, geralmente, esse carnê da temporada não inclui os jogos de Copa. Então, o cara que já é sócio tem que pagar a mais para ir em um jogo, e muitas vezes eles acabam decidindo para economizar, ou porque ele já vai em muitos jogos, não todos vão para esses jogos das Copas. Então, acaba sobrando muitos ingressos à venda para esses jogos nas Copas Europeias ou Copas Nacionais. Uma coisa importante é você escolher o clube que você prefere e ficar sócio desse clube, fazer o membership. Todos oferecem isso, e a gente pode olhar aqui no site de alguns e você vê que não é difícil. Você entra ali na área de membership ou tickets, que geralmente já te dá as opções de ficar sócio. Não é tão caro quanto pode parecer. Geralmente, média de 30 libras nos maiores clubes. Isso te dá a prioridade e acesso para comprar ingressos oficialmente pelo clube. Dá mais de R$150, pode parecer caro. Claro que é uma grana, e às vezes é quase o preço de um ingresso, ou metade do preço de um ingresso aqui na Inglaterra. Mas acaba valendo a pena, porque se você for depender de sites de revenda, cambistas, você vai acabar pagando muito mais do que isso. Aí tem um ponto. Existem cambistas, esses sites aí que vendem ingressos? Existem cambistas na porta de estádio, e existem também esses sites de revenda, sites cambistas, mas eu não vou recomendar isso. Estou falando aqui apenas de maneiras oficiais. Nesses cambistas pode ser ingresso falso, é uma atividade que eu não apoio também. Enfim, não sei o quanto confiável é. Existe essa opção, mas não vou falar disso aqui. Estou falando só de maneiras oficiais. Então vamos lá, voltando aos ingressos oficiais. A dica número um, ficar de olho nas copas. Dica número dois, é fazer esse membership. Ficar sócio de um ou dois clubes que você prefere, para você ter a possibilidade de comprar ingressos. Quando você faz esse cadastro, você também tem a possibilidade de entrar às vezes em um ticket exchange, de torcedores que têm o carnê e não podem em algum jogo, eles podem fazer essa revenda oficialmente através do clube. Então você decide colocar, ah, pô, sábado não posso ir no jogo, vou colocar meu ingresso ali, devolver para o clube. Se o clube conseguir vender, ele te paga por esse ingresso. Então você sendo sócio, você entra dentro dessa rede. Geralmente quando você fica sócio, você vai receber e-mails dizendo quando que os ingressos estão sendo postos à venda. Só que quem é sócio há mais tempo acaba tendo prioridade. Então ainda não é fácil assim comprar para jogos da Premier League. De novo, para as copas realmente é muito mais fácil. No Arsenal, no Manchester City, por exemplo, você tem ótimas chances de conseguir ir no jogo nas primeiras fases de alguma copa, seja qual for. Terceira dica, as torcidas oficiais do Brasil. Sim, muitos clubes aqui da Inglaterra têm as torcidas no Brasil. Muitas delas oficiais, como a Arsenal Brasil, Hammers Brasil, Chelsea Brasil, se não me engano. Você pode conferir até, para você ter certeza, entrando no site dos clubes aqui na Inglaterra, eles têm ali a lista das torcidas oficiais e algum contato também. A gente pode ver aqui, por exemplo, tem aqui a Brasil Spurs e essas torcidas muitas vezes têm o próprio site. Você também tem que ficar sócio dessas torcidas, mas o legal é que essas torcidas têm acesso a ingressos. Elas podem solicitar para o clube um certo número de ingressos com bastante antecedência, mas o clube guarda alguns ingressos para essas torcidas oficiais. Então essa é uma maneira bem interessante também de você conseguir comprar planejando. Porque, por exemplo, o Arsenal, eu sei, nessa temporada, meus amigos da Arsenal Brasil, que para o resto dessa temporada já está quase tudo esgotado em termos da cota que eles têm para pedir. Mas em outros clubes você talvez tenha mais sorte. Dica número 4. Vale dar uma olhada nesses grandes clubes, às vezes, no ingresso VIP. Sim, vai ser muito mais caro, é óbvio, mas quando não tem mais o ingresso normal disponível, se você entrar na área corporativa ou área VIP, você às vezes consegue o ingresso, vai ser mais caro, mas às vezes mais barato do que você pagaria no ingresso normal através de um cambista. E ali, na área VIP, você tem que também valer. Lembrar que você vai ter acesso à comida e bebida, incluso, geralmente, nesse ingresso. E de vez em quando eles estão disponíveis quando o ingresso normal não está mais. Dica número 5. Fique com a cabeça aberta, pense em outros clubes. Às vezes está difícil conseguir um ingresso para o Arsenal, você pode, de repente, ir para um jogo do West Ham, onde é mais fácil conseguir ingresso. Geralmente, os clubes menores têm um pouco mais de ingressos disponíveis. E eu vou além, não só da Premier League. Eu sempre recomendo para as pessoas que querem vir para a Inglaterra assistir futebol, ficar de olho em outras divisões também. Porque se você olhar a segunda divisão, a Championship, por exemplo, é cheia de clubes históricos, com estádios muito legais. Estádios, às vezes, lotados. Nem sempre é tão fácil de conseguir ingresso, mas muito mais fácil do que a Premier League. Por exemplo, só em Londres, você tem vários outros clubes fora dos que estão na Premier League. Por exemplo, o Queen's Park Rangers, o Charlton, o Leighton Orient, o Clapton. São dezenas de clubes, e isso vale para todo o país. Espalhado pelo país, são clubes realmente históricos, com um ambiente raiz e bem legal de você acompanhar o futebol inglês. E se for o caso, aí vem uma dica final. Não deixe de ir conhecer o estádio que você queria. Claro que isso é meio óbvio, mas vale dizer que os grandes clubes têm o estádio aberto para fazerem tours nos estádios. E também você pode ir além disso. No dia de jogo, por exemplo, ir fazer um tour antes do jogo de manhã. Muitos abrem na manhã da partida. E aí, ficar ali na redondeza, assistir o jogo em algum pub, perto do estádio, por exemplo, em volta do Tottenham, em volta do estádio do Liverpool, do Arsenal. Tem pubs muito tradicionais que você pode procurar e sentir um pouco do clima, ver os torcedores chegando, cantando as músicas, fazendo aquele aquece. E aí, assistir o jogo dali, você pelo menos vai viver um pouco do ambiente. Tem as barraquinhas vendendo os cachecóis, os broches e tal. Vai ser um pouco frustrante de você não conseguir entrar, mas eu acho que vale a pena se você realmente está interessado no futebol inglês. É isso aí, então. Fica aqui as minhas cinco dicas. Pensem nas Copas, faça o membership, vire sócio dos clubes que você mais goste. Olhem para as torcidas brasileiras. Brasileiras oficiais, elas têm acesso a ingressos da Premier League. Dá uma olhadinha na opção VIP, às vezes vale a pena. E, finalmente, viaje pela Inglaterra, pense nos clubes menores, vá para um jogo de um time pequeno, que eu garanto que você não vai se arrepender. Beleza? Se você tiver alguma dica diferente, deixe aí nos comentários, você pode, de repente, ajudar os brasileiros, portugueses, seja quem for que esteja assistindo, a ter uma experiência legal com o futebol aqui na Inglaterra. Muito obrigado, pessoal. aproveitem e depois contem para a gente como é que foi a sua experiência. Sempre muito legal ver os recados que eu recebo de pessoas que estiveram nos jogos por aqui. Grande abraço, até a próxima.